e se liga aqui nesse nessa parte aqui ó é atributos atributos essa esse lado aqui tá galera do da tela fala galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do que eu falei no vídeo de hoje galera você vem com mais um vídeo de pokémon para vocês dessa vez vamos jogar pokémon monster saga tá galera ou pokémon crazy monster tá esse aqui é o segundo vídeo desse jogo trazendo aqui praticamente em sequência porque cara porque vocês bateram a meta do vídeo anterior desse jogo que foi 40 likes tá então como vocês bateram eu trouxe uma nova gameplay tá e dessa vez eu quero mais uma meta e para trazer mais gameplays de monster saga crazy monster aí pra vocês dessa vez tem uma meta aí de 45 likes galera 45 likes pra gente trazer outra gameplay de monster saga crazy monster pra vocês tá galera no vídeo de vídeo de hoje vocês vão ver vão descobrir cara comigo jogando aí ao como que esse jogo tem atributos cara é bem completo mesmo porque a quantidade de atributos que esse jogo tem é enorme cara enorme mesmo muita informação para você montar uma estratégia boa para poder jogar com seu pokémon tá bom galera então para quem quiser cara tem e gosta de jogos de pokémon se inscreve no canal cara se inscreve no canal que a gente tem jogos jogos e coisas sobre pokémon praticamente todos os dias só o domingo domingo que não tá bom galera então falar se inscreve aproveita e deixe seu like e também ativa o sininho para você não perder os vídeos que vem por aí beleza se você quer ganhar dinheiro online de maneira fácil tranquilo para você poder usar os jogos aí de pokémon tem um link na descrição do vídeo te ensinando você a várias maneiras de você conseguir isso valeu dá uma olhada lá então bora lá para a gameplay também como prometido para continuar jogando né velho crazy monster aqui ou monster saga se você quiser chamar desse jeito também você pode a gente tem algum grátis aqui ó general vamos ver ver se a gente ganha alguma coisa a ganha mundial e não tem mais né ó temos mais mas não dá para fazer agora vamos conferir esses informações está aqui primeiro vamos conferir nós informacion de recada check-in ah vai ah vai vai pronto galera foi eu trabalhei em que O que mais foi? A gente tem um grátis aqui também. Eu não tinha visto. Olha. Vambora, 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 vambora. Tem mais aqui. É o outro. Tem aqui também de novo. Eu acho que agora foi. Então galera, vamos lá. Vamos continuar. A gente tem New Player Gift aqui. A gente tem alguma coisa para ganhar aqui. A gente ganhou o Pikachu. É esse mesmo. Ganhamos o Pikachu aqui. Vamos coletar esses eventos. E tem o botão de coletar por uma vez. Mas tudo bem. Vamos lá então galera. Vamos jogar aqui um Adventure. Temos aqui outro objetivo na Rota 1. Challenge. Aqui a gente vai enfrentar essa treinadora aí agora. Vou colocar para cá meu rosto que fica melhor. Para mim ver aqui embaixo. Vamos de... Tekko né. O Vini Whippy não vai fazer muita coisa. É, foi GG também né mano. E agora... Ah. Eu tive o The Watch no meio. Foi, 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 já era. O Vini, ganhamos. Ó, levou 4 mano. Será que ele virou mais alguma coisa? Ah, vamos ver. Tem aqui Heroes aqui ó. Ah, tá. Aqui é a quantidade de estrelas que a gente ganha. Duas regiões. Canto. E... Juto. Vamos fechar essa aqui. A gente vem normal para cá. O que é esse negócio de coletar. Ah, é. Os negócios que a gente ganha ali né. Eu não sei para que que serve. Mas que a gente ganha aí, a gente ganha. Vamos dar uma olhada em Pokémon aqui. Temos Poli Will e o Odd aqui também né. Só que no level 20 a gente libera aqui. Eu não sei. Eu acho que o... Não seria interessante aqui o Odd não né cara. Porque a gente já tem o Bulbasauro. É, pode ser. A gente precisava então trocar. Eu não lembro como é que faz para trocar. O cachorro latindo lá fora. Vai procurar outro treinador. Rapaz, olha essas imagens cara. Vamos lá então Widow. Level 3 está fácil. Vamos lá agora. Odd x. Odd x. Olha o jogo Elite Seed. Dei mole. Não vai funcionar no Odd. Ou vai. Ah, vai. Sabe eu achei. Achei que não ia funcionar aqui nesse jogo. Estou jogando qualquer golpe aqui. Estou dando mole. Vamos lá. Concentração. Hum, foi. A Abra Dora me deu um bonequinho do Abra. Mano, eu não lembro como é que faz a troca desse negócio. Ah galera. Eu vi aqui onde que troca. Na verdade eu dei uma procurada aqui. E vi onde que troca. Tá bom. Se a gente quiser trocar. Por exemplo. A gente vem aqui em Go Home. Aqui a gente vem depois em My Home. Aí aqui vai ter os nomes dos meus pokémon. Tá bom. Aqui eu já até coloquei aqui ó. Vamos colocar de volta para vocês verem. Ó. Eles vão estar aqui. O que a gente tem que fazer. A gente clica nele. Tá. Eu não quero o Odd por exemplo. Eu clico no Odd ali. E clico em Put in PC. Aqui embaixo aqui ó. Tá vendo onde que eu estou aqui. Put in PC. Aí ele vai para lá. Ah, eu quero Pikachu. Então Put in Bag. Beleza. É assim que funciona. Valeu. Então é isso. Passei aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês como que isso funcionava. Para não ficar desesclarecido. Bom galera. Tinha dado um corte do vídeo. Porque o cachorro estava latindo aqui. Então agora eu comecei a latir. Então eu voltei. Tá. Já estou aqui na batalha. Na próxima batalha. E é o seguinte cara. O que eu quero mostrar nesse jogo. É. São informações dos pokémons. Olha só. Eu comecei aqui jogando. Normal. Para mostrar a vocês. Para quem não viu como que o jogo funcionava. Mas o interessante. E também o tema desse vídeo. São as informações que o jogo passa para a gente. Tá bom. É. Eu vou. New play. Aqui. Vamos lá. Eu já peguei isso. Ó. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que os pokémons. Tá. Vamos lá. Vamos aqui no Bulbasauro mesmo. Ó. Temos aqui o level dele. Onde que a gente consegue aumentar. Né. Algumas coisas. É. Esse RV aqui ó. Mostra aqui o total do poder dele. Tá. Pokémon Index. Ainda eu acho que. Que. Não está totalmente completo aqui. O que eu posso fazer. Mas é para me mostrar. A gente tem aqui ó. Super Move. Aliança. Os golpes. Tá. Expert Share Skill. Tá vendo. Aqui a gente pode trocar algumas coisas. Ganhar umas TM. Skin cara. Tem skin. Não tem skin para esse pokémon. Então provavelmente deve ter. Pro. Iversauro. Ah caramba. Pro. Venossauro. Essas coisas assim. Viu habitat. Se não. Encontra ele em outro habitat. Vamos lá. Dar uma olhada aqui mais. É. Se liga aqui. Nesse. Nessa parte aqui ó. É. Atributos. De atributos. É essa. Esse lado aqui. Tá galera. Do. Da tela. Aqui a gente mostra o pokémon. O. Qual é o tipo dele né. Temos aqui HP. Todas as informações de atributos dele. Ataque. Nature. Também. Ele é. Nature. Estéreo. Ele. Diminui o ataque. E aumenta a defesa. Bem legal mesmo. Tá vendo. É que tem. É. A forma comum. Tá vendo. Tem várias informações. Bem úteis aqui. Quando você. Se você for montar uma estratégia. Tá bom. Aqui a gente consegue trocar o nome. Do. Vassauro. Tá vendo. Aqui. Ele. Se você clicar. Do lado de nature. Nesse. Ah. É. Como é que é mesmo. Nesse simbolozinho de pergunta. Vamos dizer sim. Pra ficar mais fácil. Pra todos entenderem. Você consegue ver o que é. As nature. Tá bom. Então é bem simples. E fácil de saber. O que é nature. Upgrade. Galera. Upgrade. A gente consegue melhorar. O Vassauro. Tá. Essa cor do nome dele. Que muda. Isso aqui são tudo. Coisas que eu entendi. Só de olhar aqui. De começo. Tá bom galera. Porque. Tem muita coisa. Pra se entender ainda. Temos um watch. Aqui. Que a gente pode. A gente pode colocar. Pra fazer o Vassauro. Nele. Então. Por exemplo. O Vassauro. Precisa de. Bells Poules. Charmander. É. Cubone. E um watch. Pra fazer um upgrade. O Polly Will. Precisa de Machop. É. Gastry. Eu ia esquecendo. São dolls. Esse aqui. Tá bom. Tá vendo. É cans. Doll. Essas coisas assim. E aqui. Temos uma Clefairy. Temos aqui o watch. Desse jeito aqui também. Vamos lá. Continuar olhando. Isso aqui é upgrade. Tá. Agora. Especial training. Aqui. E você consegue melhorar. Fazer um melhoramento especial. Dos atributos dele. Fora os atributos. Que ele já tem. Aqui. Tá bom. Bem legal mesmo. Essa opção aqui. Move. Mostra os movimentos dele. Tá. E a gente pode colocar aqui. Como eu disse. TMs. Ou ver as skills. Que ele já pode aprender aqui. Então. Dá pra fazer estratégias. Bem legais aqui. Com esse jogo. Beleza. Vamos ver outra coisa aqui. Evolve. Aqui é fácil. Aqui é a parte onde a gente evolve. O nosso Pokémon. Tá. A gente precisa de três Grass Stone. Se você clicar na Grass Stone aqui ó. Ela consegue te mostrar aonde é que você pode conseguir essa Grass Stone. Beleza. Vamos cancelar aqui. Então temos IV. Que vai abrir no level 17. Que eu ainda não consegui abrir. Então provavelmente ele também vai conseguir mexer. Nesse IV aí. Do jeito que você quiser. Provavelmente do jeito que você quiser. Não. Pra que você vai conseguir colocar. Coisas. Nesse IV. Tá. Vou conseguir melhorar aonde você quiser. Pra falar a verdade. E essa palavra é sério. Então lembrando galera. Que temos meta de like. Pra esse vídeo. Se a gente bater 45 likes. Eu trago outra gameplay. Pra. Desse jogo. Pra vocês. Tá bom galera. E dessa vez. Vai ser o ginásio. De Pilter. Tá bom. A gente vai trazer gameplay lá no ginásio de Pilter. Pra ver se vocês gostam. Tá. Então. Deixa muito. No seu like aí. Valeu. Então galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. E ative o sininho pra não perder nem mais o vídeo. Valeu. Até mais. E fui. E aí